Fala galerinha, eu sou o Norberto, esse aqui é mais um vídeo do Elefante Literário e hoje eu vim trazer os comentários sobre um livro que eu li recentemente que é Johnny, você me amaria se o meu fosse maior de Brontes por Neo, publicado pela Planeta De acordo com a contracapa desse livro aqui fala sobre um artista que se autoclassifica como gay old school, personagem que guarda muitas semelhanças com o autor Brontes por Neo. Isso é um dos pontos que me fez ficar sem saber se era um livro biográfico ou uma ficção autobiográfica, tá entendendo? Se era um livro de verdade sobre as coisas que aconteceram com o autor ou se era só algumas das coisas, ou se eram levemente inspiradas, não sei Aqui o protagonista da nossa história, ele não confia nos jovens novos ali da região onde ele vive, não gosta muito dos jovenzinhos descolados modernosos, não sei o que. E enquanto ele faz essa crítica a esses novos jovens gays ali da região principalmente, ele acaba sabotando as relações dele, tudo isso tem aqui atrás, tá? Ele acaba sabotando as relações dele em relacionamentos muito rápidos e desprotegidos e sem responsabilidade em bares, em saunas, em parques públicos, sempre procurando sexo sem camisinha, sempre procurando meio que fazer transgressões ali no mundo dele, na sociedade. Ele acaba descrevendo muito de como eram os seus dias de uma maneira muito informal e dá pra perceber pela forma como ele diz, como sempre muito ácido, alfinetando direto, sempre muito direto também. Ele acaba descrevendo, né, como eram os dias dele, algumas dessas histórias em um passado que não é bem especificado, mas que dá pra gente perceber mais ou menos pela idade que ele tinha ali. E são histórias sempre muito pesadas, com conteúdo muito pesado, né? Até porque diz aqui atrás que é um livro com conteúdo explícito, ou seja, não um livro pra jovens, é um livro descaradamente e claramente pra maiores de 18 anos. E essas histórias muito pesadas, elas apesar de serem contadas de uma maneira muito informal, dá pra perceber que são histórias que marcaram a história de vida, o histórico desse narrador, né? São histórias que trouxeram pra ele um peso, trouxeram pra ele cicatrizes e marcas que acompanharam ele ao longo da vida. Ele diz, inclusive, né, a gente percebe e ele diz que sofria com depressão, que foi se desenvolvendo ao longo dos anos, sempre perdia um emprego atrás do outro por causa de bebida, por causa de drogas. Muitas vezes, nesses momentos de bebedeira aí, que ele tava altão, né, ele tinha apagões e só ia lembrar das coisas, tipo assim, muitos dias depois, ou algumas horas depois, quando tava dentro de uma sauna gay, às vezes fazendo sexo desprotegido com outros homens, e nesses lugares ele sempre deixava qualquer pessoa e quantas pessoas quisessem se relacionarem com ele. Então era sempre uma vida muito perigosa. Aí, alguns pontos dessa história, algumas formas como ele conta algumas dessas pequenas histórias é que me fazem pensar se era um livro, assim, ficcional ou baseado na história dele, ou se são histórias que realmente aconteceram com um autor. Até que ponto essa história é real e até que ponto é ficção, né, não fica bem claro pra gente que tá lendo o livro. Ao longo da leitura dá pra perceber, né, é claro, na verdade, é explícito que os relacionamentos são muito rápidos, não tem muita profundidade, e muito disso, até a metade do livro dá pra perceber muito claramente, assim, pelas entrelinhas, se dá porque as pessoas, em sua maioria, que ele encontra ao longo das histórias, né, ao longo dos dias, não querem manter um relacionamento com ele, fica, fica, fica bem perceptível. Eu percebo como aquela velha história, né, o corpo preto não sendo valorizado, mais uma vez na vida, pra se assumir um relacionamento, pra transar, tudo bem, pra curtir, beleza. Mas pra ter uma conversa, não. Pra ser amigo, não. Pra conviver, não. Pra se ter um relacionamento, não. Teve uma parte, inclusive, além dessas coisas, ele traz muitas dessas discussões de cunho racial e de diversidade e tudo mais, todas essas tensões que ele viveu ao longo dessas histórias, que a gente consegue perceber. São pouco mostradas de maneira vulnerável, mas, às vezes, tem algumas passagens que dá pra gente perceber isso, como essa daqui, da página 93. Ele diz assim. Nesse caso, ele tava falando de uma situação lá específica com várias outras pessoas. Somos um grupo diverso, mas é claro que diversidade é baboseira. Nós gostamos de diversidade só enquanto as pessoas agem próximo do que estamos acostumados. Assim que as coisas fogem disso, dedos são apontados e muros começam a subir. E daí ele fala isso, mas logo em seguida diz que essa reação dele, né, ele não sabe se essa percepção que ele tem real ou se é devido ao efeito das drogas. Então, esse é um dos momentos que traz essa reflexão de uma maneira mais direta e mais reflexiva, vamos dizer assim, entre aspas, porque as palavras não estão cobertas sobre camadas de outras palavras de cunho sexual e de outros assuntos. E é um livro que ele mostra, assim, muita putaria na superfície, muitos assuntos escrachados na superfície, mas ao longo das histórias você vê e percebe, assim, que pra um narrador, muita coisa do que acontece, principalmente nas entrelinhas ali, é real, sabe? E são muitas coisas que acontecem na vida real também com muitas pessoas. E essas coisas que acontecem muitas vezes, todos os dias, com muitas pessoas, são coisas que ninguém vê, ninguém percebe, ou às vezes ninguém procura se atentar pra perceber, porque não são pessoas que estão ali em contato tão próximo. Aqui no final, diz assim, furiosamente original, cheio de vida, sinuoso, divertido, polêmico e transgressor. Esse romance de não-memórias revela uma verdade avassaladora. Há coisas muito mais assustadoras do que o HIV. E é bem essa sensação que dá mesmo aqui. O HIV, inclusive, ele é tratado aqui nesse livro. Tem uma passagem que, assim, já vi em outras histórias, mas que me deixou, assim, sempre me deixa impressionado e, tipo, reflexivo, que é, tipo, ele tinha tantas relações sexuais desprotegidas com outras pessoas que, inclusive, apareceram com HIV e não sabia se tinha, que chegou um determinado momento que ele ia atrás, propositalmente, dessas pessoas que queriam fazer sexo desprotegido, pra pegar HIV e ter certeza e cansar. Porque ele tava cansado já de estar nessa dúvida de saber se tinha ou não, acredita? Então é isso. Esse é mais ou menos o conteúdo de Johnny, você me amaria se o meu fosse maior de Brontês por Neo, publicado pela editora Planeta. É um livro que, desde a primeira vez que eu vi a capa, a capa por si só eu já achei interessante. Quando eu vi o título, eu fiquei curioso pra saber sobre o que era. E quem indicou pela primeira vez, quem eu vi falando sobre, na verdade, foi Bárbara, do canal B de Barbary, que eu recomendo muito que vocês acompanhem e eu acredito muito nas recomendações dela. Eu gosto muito dos livros que ela lê e que ela indica. Então eu sabia que ia ser uma escolha certeira, uma escolha, no mínimo, muito interessante e construtiva esse livro aqui. Amei. Se vocês tiverem a oportunidade de ler, se abram nessa experiência, mas não é um livro fácil de ser lido, nem de ser digerido, tá bom? Em muitas partes. É isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem interesse em ler esse livro, se você já conhece ou não, ou se você tem alguma outra indicação pra me fazer. Além disso, segue o Elefante Literário nas redes sociais, que aparecem de vez em quando aqui embaixo. Se ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. A gente se vê já já. Valeu!